Música Tem uma pedra fina, pedra de esquina, pedra angular Cristo é rocha pura, toda criatura pode segurar Esta rocha é Cristo, todos imprevistos podem resolver Todos teus pecados serão perdoados, Cristo tem poder Esta rocha é Cristo, todos imprevistos podem resolver Todos teus pecados serão perdoados, Cristo tem poder Cristo tem poder e sabe lutar Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá Cristo tem poder e sabe lutar Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá Esta rocha é água e quem tem suas mágoas Ele vai tirar Nunca estou sozinho, Cristo é meu caminho, nele tenho paz Tem paz verdadeira, quem nesta rocha afirmado está Cristo é a verdade e se creres nele te libertará Cristo tem poder e sabe lutar Cristo tem poder e sabe lutar Cristo tem poder e sabe lutar Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá Ele é o leão da tribo de Judá Ele é o leão da tribo de Judá